De segunda a sexta, a gente marca um golaço. O moreno fala, é o árbitro que vibra. Que isso, gente? E olha, o nosso time é bom de bola. O árbitro é ser humano, ele não viu, foi rápido. Pra ficar sabendo de todas as notícias do futebol carioca, é só entrar em campo com a gente. Nós batemos um bolão aqui no SBT Esporte Rio. É de segunda a sexta, logo após o SBT Rio.